Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Gente, esse vídeo é um vídeo de projetinho muito legal. Eu e algumas amigas a gente se reuniu para fazer receitinhas com sobra, isso mesmo. E eu vou fazer um bolinho de arroz super simples, mas vou dar uma incrementada aí, espero que vocês gostem. Então assistiu meu vídeo todinho, tá? Vai me acompanhar. Aí depois vocês vão aqui na descrição, porque eu vou deixar o link de cada amiga que cada uma está fazendo para vocês. Espero que vocês gostem desse projetinho, porque foi feito com muito carinho. Ó, eu vou precisar de sobra de arroz, porque eu vou fazer bolinho de arroz, né? Então eu preciso da sobra do arroz. Mussarela, fermento, uma cebola, ovo, calabresa, cheiro verde. Eu prefiro coentro, mas eu não tinha, então eu vou usar cheiro verde. Molho de tomate e farinha de trigo. Esses são os ingredientes aí. Eu pego o arroz, eu solto bem metade da cebola, eu pico, tá? Aí pico também cheiro verde e misturo o ovo bem. Aí tem mais ou menos três xícaras do arroz cozido, tá? Aí depois que eu misturo bem, eu coloco meia xícara de farinha de trigo e uma colherzinha de chá de fermento. Aí tem que misturar bem para dar liga, porque você precisa fazer os bolinhos, tá? E eu faço o bolinho com a mão mesmo. Aí eu já faço todos os bolinhos, tá? Aí esquento o óleo e eu vou fritar no óleo quente, gente, até dourar, tá? Então é por isso que eu já deixo todos os bolinhos prontos e aí depois é só ir fritando. Aí depois que eles estiverem douradinhos, você tira e deixa descansar um pouquinho no guardanapo para que ele fique sequinho, tá? Porque ele precisa ficar sequinho. E aí você reserva. Mas você guarda escondidinho, gente, porque aqui em casa o pessoal adora roubar os bolinhos ali que eu estou fazendo, entendeu? Então eu já deixo bem escondidinho para que eu possa fazer minha receita, porque senão eu nem termino a receita. Aí eu vou para o molho. Eu comprei essa calabresa que vem em uma embalagem com quatro e é uma calabresa mais fininha, mas você pode comprar outra, tá? E eu usei só dois gominhos. Cortei em rodelinha, peguei a outra metade da cebola, piquei, aí fritei bem. Aí peguei metade do molho, tá? Coloquei meia xícara de água e deixei apurar um pouquinho. Não coloquei sal, porque a calabresa já tem bastante sal, tá? Aí depois está pronto, gente. Aí é só ir para a montagem. Aí você precisa de um refratário que vai no micro-ondas, vai colocar os bolinhos um do ladinho do outro e o molho por cima, tá? Você pode fazer a cobertura do que você quiser. Eu fiz de calabresa, mas poderia ser de salsicha. Eu olhando aí até parece salsicha, né? De frango, presunto, você vai escolher, tá bom? Coloca a mussarela e leva para derreter no micro-ondas. Gente, tá pronto. Super fácil de fazer e ficou muito gostoso. Não precisa de mais nada. Só isso já ficou uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, tá? Continue me acompanhando que vai vir muita receitinha por aí. E não esqueça de acompanhar também minhas amigas, porque elas também fizeram receitas maravilhosas. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente. Continue me acompanhando e compartilhando, curtindo e comentando. Então, beijo pra todos.